Olá, boa noite! Bem-vindas a mais um Ionecast. Gente, esse lugar que nós limpamos e destravamos... o celular caiu. Deixa eu só pedir ajuda. Acho que é uma ajuda. Acho que ajuda. Faz parte, gente. Né? Esse lugar... Ok. Em que nós conversamos sobre destravar os bloqueios do ventre. O celular escorregou aqui. Então, tá. Agora vai. Então, bem-vindas, né? A mais um Ionecast. Tudo de novo, né? Esse lugar em que nós conversamos sobre o destravar os bloqueios do ventre. Ai, meu Deus. Ele tá caindo de novo. Peraí. Agora é ver. Agora parou. É? Aham. E... Tá. E aí, hoje, nós vamos conversar sobre uma questão que, em geral, eu não falava, sabe? Por motivos de ser uma questão muito complexa, né? E de trazer muita dor, né? É um campo de muita dor o fato de algumas mulheres não conseguirem engravidar, certo? Então, eu geralmente mantinha... me mantinha em silêncio sobre isso. Até que chegou o momento de falar, né? E é hoje o que a gente vai conversar. Então, a gente precisa entender, juntas, né? Que esse assunto sobre a gravidez, a concepção, ele é muito complexo e muito amplo. Não, não. Só deixa eu... isso. No sentido de que... Há muitas coisas que envolvem uma gravidez. E é sobre elas que a gente vai conversar, certo? Porque não é apenas uma coisa biológica. Não é. E não é apenas uma questão energética. É tudo junto. Então, nesse... principalmente, nesse caso, é preciso que se ande lado a lado várias frentes, né? Várias ferramentas pra que as coisas comecem a acontecer. Na medicina tradicional, se chama infertilidade, que é uma palavra super forte, né? Infertil, né? O que não é... o que não, sinceramente, é uma verdade. Muitas mulheres apenas têm dificuldade pra engravidar. Elas não são inférteis. Até porque muitas procuram ajuda e, quando vão ver, tá tudo bem fisicamente com ela, fisicamente com o parceiro. Então, é sempre importante saber que... Eu tô falando aqui da questão da mulher. Mas, na questão da gravidez, não é sozinhas que nós engravidamos. Precisamos de um parceiro pra isso. Então, é preciso que os dois estejam disponíveis também. Em nível de saúde, né? Boa alimentação. E a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Mas, então, o que a gente chama de dificuldade pra engravidar? Ou, entre aspas, infertilidade. É quando um casal tá tentando, há pelo menos um ano, engravidar sem contracepção e não vem. E aí, quando não vem... Porque, a princípio, o pessoal deixa rolar, né? Deixa acontecer. Só que tem uma coisa que a gente não entende. Que nós fomos ensinadas, muitas vezes, que a gente tem as coisas na hora que a gente quer. Então, a gente acha que a gente decide essa semana que vai engravidar e que no próximo ovulação a gente já vai estar grávida. E não é bem assim. Não é bem assim, de verdade. Muitas mulheres começam a entrar nesse campo de tensão, né? De ansiedade que prejudica muito mais a gravidez. Porque o útero, tá? Ele é movido pela energia que você vive na sua vida. Pela forma como você leva a sua vida. O centro de força e sustentação da sua vida está no seu útero. Se você está preocupada, ansiosa, tensa, o útero, como um músculo, ele vai se contrair. E o movimento de contração, de se fechar, ele é um movimento contrário à vida. Porque a vida é expansão, crescimento, mais. Pra frente, pra cima, pra fora. Então, quando você entra nessa vibração de contração, você, ao invés de ansiedade, preocupação, porque eu quero engravidar, porque eu quero engravidar, porque eu preciso engravidar, você prejudica ainda mais o processo da gravidez. E aqui é importante a gente falar uma coisa que poucas pessoas falam, mas assim, os dados demográficos no Brasil, eles mostram que pelo menos 2 milhões de mulheres não conseguem engravidar por ano no Brasil. Ou seja, é considerado uma questão muito comum. E como eu falo das questões energéticas do ventre, dos aspectos vibracionais do ventre, muitas mulheres que estão passando por processos de mudança de estilo de vida, de correção da alimentação, porque um corpo que não está com as vitaminas, que não está saudável, e com os hormônios equilibrados, ele não vai estar apto pra engravidar. Mas aí chegam mulheres pra mim, por exemplo, que já tomaram todas essas iniciativas, né? Já corrigiram a alimentação, já fizeram outras coisas, já fizeram tudo que tinha que fazer, os exames e etc, viram os hormônios e etc, e dizem assim, está tudo bem, está tudo bem, porém ainda não conseguem engravidar. Então, como eu falei lá no início, o processo da gravidez, ele precisa ter várias frentes, porque uma vida, gente, gerar uma vida, é um movimento muito complexo e muito maior do que a nossa mente pode conceber. Tanto é que é um movimento que muitas mulheres têm sem nem estarem conscientes, quando vê estão grávidas, por exemplo. Então, vem de um lugar em que o fluxo da vida passa por nós, né? E nós deixamos, nos deixamos levar por ele para levar a vida adiante. Então, mulheres mais controladoras, mulheres mais resistentes, mais perfeccionistas, mais exigentes, vão ter mais dificuldade em engravidar, porque elas estão mais rígidas, contrária ao movimento da vida, certo? E aí, é muito interessante que a medicina tradicional, ela não tem todas as respostas para a questão da dificuldade de engravidar. E é muito interessante que a gente pode ir para esse olhar mais amplo para a gravidez. Então, assim, muitos de nós, a gente foca primeiro na carreira, a gente foca na profissão. E aí, começa uma coisa que a gente começa a perceber quando a mulher quer engravidar muito, ela começa a estudar, a pensar, a pesquisar sobre tudo isso. E aí, ela começa a se comparar. E aí, é um dos maiores erros que ela vai fazer. Por quê? Ela pensa assim, mas por que eu tenho 35 e não consigo? E aquela fulana lá que tinha 41 anos conseguiu. E aí, você começa uma competição de fertilidade. E você começa, muitas vezes, a atribuir o seu valor como mulher a uma gravidez. Isso não é uma atitude positiva e não é uma postura daquela que serve à vida. Porque a maternidade é uma grande doação, é um grande serviço à vida. Nós falamos que a melhor forma de retribuir a vida que recebemos dos nossos pais é levando a vida adiante. Certo? Se a vida não está fluindo, não está indo adiante, mesmo com todas as questões fisiológicas, biológicas, ok, significa que há algo que eu não estou conseguindo levar a vida adiante. Eu não estou permitindo que o fluxo da vida flua através de mim. E isso é muito interessante porque muitas mulheres, quando a gente para para olhar por que não tem essa facilidade ou não estão conseguindo esse processo de engravidar, a gente vê que elas estão muitas vezes identificadas com perdas, né? Na ancestralidade delas. Por exemplo, mulheres da família dela que morreram no parto. É uma opção. Então, abortos que não foram incluídos. Percebam comigo que o nosso sistema familiar, ele é uma rede de pessoas que estão interligadas vibracionalmente. Quando há muitos abortos, teve muitas investidas, digamos assim, contrárias à vida. E aí, quando as gerações seguintes tentam engravidar, elas não conseguem. Por quê? Porque naquele sistema familiar, a permissão para levar a vida adiante e se ter filhos não foi mais dada. Então, nesse caso, é preciso que a mulher entenda e dê um lugar no seu coração para os abortos das suas ancestrais. E que ela tenha esse lugar de compaixão por isso. Porque se há o julgamento dessa história anterior, em geral, nós nos identificamos. Toda exclusão gera uma compensação. E a compensação muitas vezes ocorre na sua própria vida. Certo? Então, assim. O tempo vai passando, vai passando. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade em admitir para nós mesmos que nós temos dificuldade em engravidar. Nós temos essa dificuldade porque tem uma dor muito grande. E até uma vergonha muito grande. Porque parece, no lugar da mulher que está tentando engravidar, que todo mundo consegue menos ela. E como eu falei lá no início da live, não é verdade. Não é verdade. É muito mais comum do que se imagina. Mas ainda é um tabu. Certo? E isso gera na mulher uma profunda solidão. Uma profunda angústia. Uma profunda ansiedade. Que faz com que ela adie o processo de buscar todas as ferramentas que ela poderia buscar para conseguir essa concepção. Ou seja, ela precisa, em primeiro lugar, aceitar que há essa dificuldade. E aceitar que há essa dificuldade é dar um lugar no coração para essa dificuldade. Qual é o primeiro passo para eu me libertar de um obstáculo? Adivinha? Concordar que ele existe. Então, quando eu tenho uma trava no fluxo da minha vida, principalmente nesse tema que a gente está falando aqui, que é o da concepção, a gente percebe que não há uma concordância com esse obstáculo. Há uma negação, uma rejeição, uma exclusão. E quanto mais eu excluo, este obstáculo não vai desaparecer. Nós falamos a mesma coisa para vícios. Para coisas que a gente vive. Para relações difíceis, tóxicas que vivemos. Como é que eu faço para ir além disso? Eu concordo que essa relação faz parte, que esse vício faz parte, e que esse obstáculo para que eu possa engravidar, para que nós possamos engravidar, no caso do casal, faz parte. E há muita frustração, há muita dor, há muitas cargas emocionais e vibracionais que permeiam a mente e os corpos desse casal. E aí, a gente precisa entender que é preciso gerar um espaço, um ambiente para que uma nova vida venha. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, assim, o primeiro passo para reconhecer, o primeiro passo em relação à dificuldade de engravidar é concordar que ela existe. Muitas mulheres ficam anos nesse primeiro passo. Porque ao rejeitarem e evitarem pensar sobre tudo isso, elas não tomam, não fazem os devidos movimentos para que isso venha a acontecer. Então, a concordância é muito importante. Porque eu olho de frente para aquilo, eu não excluo. e as compensações seguem acontecendo. Então, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é você saber, né? Após concordar e entender e olhar de frente para isso, é ver o quanto há na sua vida de espaço para o fluir da vida. Como está a sua própria relação com a vida? Como você recebeu a vida que veio para você, que chegou até você? Existe toda uma linhagem de pessoas que precisou existir para que você estivesse aqui hoje. Não é verdade? E se há em nós alguma medida, em alguma medida, algum tipo de rejeição, de recusa em receber destas pessoas a vida, nós inconscientemente, certo? Inconscientemente dizemos eu não quero levar a vida adiante. Porque eu não quero. Porque de alguma forma, quando eu levo a vida adiante, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que os meus ancestrais não foram tão ruins assim. E às vezes eu me agarro na crítica, no julgamento, na raiva, na mágoa, na dor. E eu prefiro ficar ainda como a criança ferida que ainda quer receber. Faz sentido isso para vocês? estamos falando aqui de energias, de movimentos, de coisas que a gente faz em nível de alma, em nível de energia para que possam estar impedindo esse processo de gravidez. Então, assim, muitas vezes há uma negação tão grande que eu já recebi perguntas da seguinte forma. Uma mulher, gente, para engravidar, ela precisa ovular. Certo? Ou seja, ela não pode estar tomando anticoncepcional. Espero que todo mundo saiba disso. E ela precisa menstruar. Certo? Ela precisa menstruar. E aí, a gente recebe, eu já recebi coisas do tipo assim, eu não menstruo há dois anos, será que eu ainda tenho chance de engravidar? Ou seja, a negação foi tão longe, tão longe, que a mulher esperou passar todo esse tempo, sabe, para conseguir pensar se ela teria como ou não. E o conselho que eu dou para vocês aqui é justamente isso, não espere, né, tenha esse prazo de um ano de tentativa sem contracepção, mas não espere muito mais do que isso. porque você precisa estar voltada para entender o que está impedindo com que a vida flua através de você. Certo? Então, a concepção, a gravidez é um processo que é biológico, sim, mas é um processo antes da biologia espiritual. Nós, mulheres, temos no alto da cabeça uma matriz, certo, energética que faz com que a gente tenha em nós a capacidade de trazer o espírito à carne. E dessa forma, quando a gente faz isso, existe um processo extremamente divino quando há essa solidificação, essa materialização do espírito em carne. e muitas vezes a gente fica brincando de Deus ou de deusa, achando que eu vou calcular e eu vou fazer e eu vou não sei o que e esquece que a vida, a grandeza e o mistério da vida é muito maior do que as nossas próprias vontades. Então, a gente esquece de se render também ao divino e de conversar com o divino, de se colocar frente ao divino falando, conversando, se abrindo e dizendo eu permito que a vida, a energia espiritual, que a energia da vida flua através de mim. E aí é preciso entender que muitas vezes nós não estamos olhando para isso, nós não estamos conectadas com isso e a gente quer porque quer, porque quer, porque quer. E esse tipo de postura é uma postura extremamente arrogante, é uma postura extremamente fechada para a vida, porque eu, primeiro, não estou concordando, segundo, quando eu não estou concordando, eu não estou fazendo nada para resolver isso, porque eu fico só brigando, 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 insistindo, insistindo, e segundo, eu não estou me rendendo para aquilo que a vida me traz. Nenhum obstáculo na sua vida é seu inimigo. Seus obstáculos são ensinamentos que te mostram onde a vida não está 100% fluida para você. Certo? Então, você precisa entender que esse espaço que se cria para gerar uma vida, ele começa na sua mente, na sua alma, que se permite o fluir dessa energia da vida, que se abre e se rende para a vida, e no seu ventre. Certo? E aqui é uma parte que eu entro com aquilo que trabalho, que são as Ionegues. Por quê? Porque muitas mulheres estão com os ventres totalmente lotados de informações, cargas, emoções e histórias. Quando isso acontece, a pergunta que eu faço para vocês é há espaço nesse ventre para o novo se ele está repleto de coisas antigas? Não há. Não há. Então, quando eu falo para vocês das ferramentas que a gente pode usar, a ferramenta que é extremamente positiva e auxiliar para esse processo de engravidar são as Ionegues. É a iniciação em Ionegues para que você aprenda a desbloquear o seu ventre. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para quem está chegando o que são as Ionegues. A iniciação em Ionegues é um processo energético que você limpa e desbloqueia o seu ventre através do uso dos cristais, que são consciências, consciências que vêm direto da natureza e que por isso têm uma vibração muito pura, muito purificadora e limpadora, digamos assim. e não por acaso, temos aqui um quartzo verde que é uma Ionegues que é uma excelente aliada nesse processo de restauração da sua saúde uterina. Então, a gente precisa entender nessa visão que nós, deixa eu só tirar o gatinho aqui, que nós, nós somos corpo, mente, espírito, vibração e tudo isso precisa estar alinhado quando há em nós essa decisão de levar a vida adiante. E quando a gente está com alimentação muito boa, o parceiro também está envolvido no processo, os exames estão tudo ok, mas não há essa reverência à vida e eu ainda estou tretando com a minha mãe e em geral as questões de gravidez têm a ver com o fluxo do amor interrompido, essa energia que eu não aceito receber da minha mãe, como é que eu vou passar a vida adiante se eu sequer ainda aceitei a vida que chegou até mim? Como é que eu vou fazer isso? Então, é muito interessante que a gente se esquece de entender que para levar a vida adiante a gente precisa ter uma postura humilde, uma postura de é muito maior do que eu, é muito mais do que assim como foi para os meus pais. Eu sempre falo para vocês, quando uma mulher está grávida, ela olha para o seu corpo, ela olha para a sua vida e ela diz meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa incrível é isso? E é justamente isso, esse lugar de se colocar como pequena a serviço da vida que vai possibilitar com que haja a gestação também espiritualmente e energéticamente falando. ó, a Lumena, o poder dos cristais são realmente mágicos, fiz a programação da minha Ioniag para abortos e agora no final da tarde e eu nem sabia que teria live, entrei sem saber do assunto, você viu? É algo que você precisa olhar e aí tem uma outra, você traz uma outra questão muito importante que é muitas vezes após uma perda gestacional ou mais de uma, né, como ela está falando aqui, né, sete abortos é muita coisa e tudo isso cada um deles precisa ser incluído porque se eu ainda estou olhando para o que não foi, certo, eu não consigo para o passado, né, eu não consigo me voltar para o futuro, para o novo, para as novas possibilidades. Então, é interessante entender que há mulheres que estão ainda não conseguindo elaborar um luto que também deixa a energia estagnada nesse ventre que muitas vezes após o aborto começa a adoecer e também é um processo que através dos cristais nós conseguimos limpar. e aí tem uma questão muito importante e uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que estão aqui, né, a Karine falou como as suas palavras fazem sentido, gratidão, feliz de vocês, de fazer sentido para vocês, né, porque não é todo mundo que compreende essa visão ampla, né, não é todo mundo que está aberto para isso e eu falo aqui com toda, com toda, com toda a vulnerabilidade, né, que eu sei que é necessário porque é um assunto delicado e que traz muita dor, né, e eu entendo, né, que seja um lugar muito difícil de querer ter um filho, né, e não conseguir, mas dar a vida, gente, é algo muito grandioso, como eu já falei e é grande demais para estar em cima da decisão do casal, né, a gente tem essa postura de achar que, bom, agora nós decidimos e agora vai ser, não, é muito mais do que isso, né, quantas vezes há gravidez e tem que reinventar toda a vida, de qualquer forma, se você quer, né, você, a pergunta que eu faço, né, pra você, existe espaço na sua vida para uma criança? É uma pergunta, não que ela tenha que mudar desde já, mas existe espaço na sua casa, na sua rotina, na sua mente para uma criança? existe espaço no seu ventre que carrega tanta dor, tantos bloqueios, tantas coisas para uma criança? Se a resposta é não e a resposta não tem que ser muito pensada, tem que ser assim, ó, não, ok, então, vamos trabalhar para abrir este espaço, como é que eu abro o espaço? liberando, limpando, expandindo, indo além das travas e bloqueios. Então, assim, como que a vida flui, né, como que a vida flui? Quando há espaço para que ela possa fluir. se o seu ventre está com muitas cargas, né, muitas vezes a sua ancestralidade, abortos seus, anteriores, muitas vezes, muitas vezes, gente, é muito interessante isso, a ansiedade atrapalha muito esse processo da concepção, porque vocês nunca ouviram falar, tem histórias muito assim, ó, um casal que estava tentando engravidar e entrou na fila de adoção. Quando vem o filho do adotivo, o casal engravida. Já viram isso? Por quê? Porque a pressão, né, essa postura arrogante de eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, se dissolveu. Muitas vezes, quando a pessoa já desiste, isso é muito interessante, ela tenta, 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 quando ela desiste, ela abre mão, ela solta, ela libera, ela deixa esse rio fluir da vida, ela engravida. Então, presta atenção nesse espaço que você está gerando, né, na sua vida, para uma nova vida. Preste atenção no quanto existe esse espaço internamente, fisicamente, energeticamente aqui no seu ventre, em todas as áreas possíveis. E se existe espaço, é, na relação de casal, porque assim, não há como haver concepção, não há como haver gravidez, se algum dia, algum do casal não quer. Né, e nesse caso das mulheres, é muito interessante, porque às vezes eu mentalmente eu digo, né, eu digo que eu quero, porém, existem muitas dúvidas, né, quando a mulher não tem certeza, é como se ela se fechasse, né, nossa, mas será que essa gravidez vai estragar a minha vida? Será que essa gravidez vai mudar tudo e vai, enfim. então os motivos, né, que fazem com que você tenha dúvida em engravidar, fazem com que muitas vezes você não esteja aberta para esse fluxo também. Você está questionando, você está julgando, você está medindo, sabe? Deixa eu ver aqui. Hoje em dia não cabe, mas quero trabalhar para que caiba. Exato. E é esse trabalho consciente que a gente precisa ter, né, para que caiba, né? Engravidei no início da pandemia, após saber que seria menos de 10% de chances de engravidar, infelizmente eu perdi. E essa limpeza no ventre precisa ser feita com a energia também, né? O corpo guarda essas informações, né, guarda essas informações. Você precisa desbloquear esse ventre para que haja espaço nesse ventre para uma nova, para gerar uma nova vida e logicamente dar um lugar no seu coração para o bebê que você perdeu. Então, vocês que já perderam filhos anteriormente precisam entender que todas as gestações perdidas precisam ser incluídas, porque só assim o movimento da vida se reestabelece. Eu ando com uma infecção que não cura, já fiz três tratamentos com antibiótico pomada e no ultra não apareceu nada. Estou achando que é algo maior. Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas vezes demora para aparecer sintomas físicos, certo? Por isso que é importante caminhar lado a lado. Quanto mais energeticamente o meu ventre vai se limpando, mais fisicamente ele vai ficando saudável. Por isso que a gente precisa andar com tudo alinhado, não é verdade? E aí preste atenção nos motivos que fazem com que você queira ter filhos. Isso é bem importante também nesse processo todo do querer engravidar. Eu quero para preencher buracos, eu quero preencher uma solidão, eu quero enfim, segurar um relacionamento que eu não sei, estou falando coisas aqui. Esses motivos para ter filhos não são bons motivos, de verdade. Por quê? O filho é uma extrema doação, ele não é para você, ele não veio para preencher lacunas na sua relação nem na sua vida. E esse não é um bom motivo para querer ter filhos e isso não está, essa postura não está a favor da vida. Certo? Então, perceba dentro de você se existe esse desejo de servir a vida, esse desejo de sustentar a vida. O útero, ele sustenta, um útero nos sustentou lá na barriga da nossa mãe. Certo? Perceba o como você tem sustentado a sua própria vida. O quanto você consegue sustentar a sua vida primeiro. Porque você só vai conseguir sustentar uma outra vida se você conseguir sustentar a sua. então perceba mulheres que não conseguem necessariamente manter a criança percebam o quanto você talvez esteja entregando terceirizando entregando para outros o poder de sustentar a sua própria vida. E às vezes a mãe ela está tão nessa atitude que ela já entrega para a própria criança e é muito pesado é muito pesado entregar para a própria criança esse dever de sustentar a vida dela. É muito pesado. É muito pesado. Então perceba que há muitas questões sutis energéticas espirituais que fazem com que você esteja tendo dificuldades em engravidar mas entenda que aliada a outras coisas da forma tradicional da forma nós podemos da forma energética limpar o nosso ventre para abrir espaço para uma nova vida vir. Então essa limpeza no baixo ventre ela é necessária porque você começa a tirar pesos mortos do seu ventre que são sentimentos que são abortos que são energias de parceiros anteriores e etc. Tem uma frase que é muito forte a respeito da vida do nascimento que é a seguinte frase apesar de tudo a vida foi preservada e a vida ser preservada é quando mesmo aquela mulher tendo vivido tudo que viveu aquele ventre ainda era gerador de luz e vida então se o seu ventre não está luminoso ele não irá gerar vida e essa luminosidade vem também dessa energia que está no seu ventre certo vem do seu respeito ao feminino e qual é o primeiro feminino que nós temos na vida a mãe certo então entenda que é uma complexidade e que você precisa perceber e reverenciar essa mulher que serviu como um portal para a sua vida também e ao fazer isso você também se abre para se tornar divina ao engravidar que é esse processo de densificação do espírito na matéria entenda que limpar energeticamente seu ventre é uma forma um caminho para que ele volte a vibrar luz e vida porque se ele está cheio de conteúdos ele está sem vida quando ele está sem vida começa a adoecer é uma das evidências a menstruação começa a atrasar o intestino começa a ficar irregular a lubrificação diminui e aqui nós temos uma série de coisas que mostram o quanto o nosso ventre não está luminoso certo e aqui é importante a gente olhar com muita franqueza para nós mesmos e perceber nossa eu realmente quero ter um ventre luminoso e expandido e sutilizado e limpo para receber essa criança porque também é importante essa limpeza mesmo que eu não tenha dificuldade para engravidar porque a criança se forma naquele ambiente que é o útero e dependendo da energia que tem naquele útero vai ficar naquele ambiente que é o útero a criança vai levar para toda a vida aquelas energias quanto mais sutil for o seu útero mais tranquilo mais leve mais sereno vai ser o seu processo de engravidar então entenda que quando você se prepara e cria espaço mental físico vibracional você também se abre para que o fluxo da vida flua através de você muitas vezes há também uma questão muito interessante que é mágoas ressentimentos e questões como parceiro certo e aí é como se eu dissesse internamente né eu não quero o que vem de você eu não aceito o que vem de você então pode haver sim desalinhamentos entre o casal né críticas em relação ao parceiro e você não consegue entrar você não consegue admirar né e querer de verdade né inconscientemente inconscientemente né porque muitas vezes na mente faz sentido a gente quer mas dentro de nós existe algo que diz que não aquele homem não é suficiente então perceba se há questões também com o seu parceiro isso também é importante porque é o casal que gera vida a gente está falando do nosso ventre mas a gente também tem que pensar que a relação do casal também é importante né estão sempre disputando brigando e etc porque nessa briga né nessa briga de disputa cada um puxa para um lado como é que vai ter energia para ir para frente para levar a vida adiante não ela fica aqui ó travada e para fazer isso aqui os dois tem que estar lado a lado fazendo esse movimento vocês entendem então vocês entendem quanto é complexo e delicado esse assunto e as várias frentes que a gente pode pegar né pegar e entender são essas né que a gravidez ela é um processo físico biológico sim mas ela é também um processo energético espiritual sistêmico e isso precisa ser olhado em cada uma dessas partes com a limpeza das ioniegs nós começamos a ter limpezas energéticas sistêmicas e espirituais dos ventres e também começamos a vibrar né o suficiente para que demais ajudas comecem a aparecer em nossas vidas quando eu conheci as ioniegs muito rapidamente eu conheci uma mulher que tinha engravidado com o uso de dois meses de uma de uma de ionieg né e ela era uma mulher de 41 dois anos na época e isso é muito interessante porque porque você vê que nesse caso dela era muito mais uma questão energética espiritual né e pode ser que seja uma conjunção de coisas no seu caso mas que você precisa ir por todos os lados para ver qual deles certo está te impedindo de levar a vida adiante o útero por que que é importante limpar os conteúdos do ventre porque sozinhos eles não se limpam certo aqui no no youtube ó é a Eliane falou assim depois do aborto eu tive endometriomas então você percebe é você percebe que adoeceu esse ventre esse aborto né a Regina a Regina muito bom você lembrar de ressignificar o motivo de uma gravidez opção por ter filhos exato sempre entenda e deixe bem claro para você quais são os motivos de você ter filhos é para servir a vida porque levar a vida adiante é um serviço a vida não é para você não é um ato egoístico não é não é certo eu sou a terceira filha mas minha mãe teve dois abortos antes das minhas irmãs o meu ventre também guarda essas informações sim você foi gestada é num ambiente que existiam energias de abortos sim com certeza e isso porque você foi gerada no vento dessa mulher que teve abortos ou seja você foi concebida dentro dessa energia também isso tem isso está tudo certo ou está errado não não tem certo ou errado o importante é concordar com o que foi entender que isso faz parte da sua história certo mas que você escolhe ir em direção à vida e ao ir em direção à vida você escolhe se limpar energeticamente espiritualmente sistêmicamente certo porque essa energia contrária à vida que não pode levar a vida adiante muitas vezes interfere em outras coisas em outras áreas né eu falei pra vocês numa outra live que eu fiz essa semana que foi assim eu tinha uma questão de me comunicar muito forte pra vocês verem como a nossa ancestralidade ela interfere em nós eu tinha uma questão de me comunicar muito forte e investigando né dentro de mim e com o auxílio das ioniegs né do que que significava tudo isso essa dificuldade de me expressar né e aqui as trompas são muito importantes comunicação trompas são muito próximas né por isso que a gente fala que na hora do parto é importante a mulher vocalizar isso tinha a ver com uma laqueadura da minha avó e aí você vê que o que as nossas ancestrais fizeram interfere na nossa saúde e na nossa vida hoje e o que que a gente faz julga de forma alguma a gente olha pra isso dá um lugar em nosso coração e segue adiante toda exclusão gera uma compensação certo ok depois que a minha depois da minha filha desenvolvi um mioma antes eram ovários policísticos hoje mioma esse caso né antes eram ovários policísticos hoje mioma é justamente o que eu falo pra vocês dos sintomas da energia da energia bloqueada no baixo ventre por quê começa numa coisa vai pra outra e quando vê tá tudo travado entendeu e aí você vê que o que eu tô falando pra vocês o ventre não se limpa sozinho nós precisamos fazer um movimento consciente e consistente pra fazer essa limpeza certo por isso que existem ferramentas e que ferramentas como essa que são ancestrais que são antigas que mulheres muito antigas faziam estão voltando agora atualmente na na época em que nós estamos vivendo porque o que mais tem são mulheres tendo questões bloqueadas no ventre olha só fui a primeira fui a primeira gestação da minha mãe gravidez indesejada tenho problemas nos ovários e meus dois irmãos mais novos tem problemas alérgicos sim ela tá falando em relação às questões de gestação o que que afeta a nossa vida a preconcepção a vida da criança o que vem antes a relação de casal o ambiente o contexto em que eles estavam vivendo a concepção o momento em que ocorre a fecundação que é muito sagrado é muito importante a gravidez que é a gestação e os primeiros anos de vida isso tudo faz total diferença total diferença então preste atenção né no quanto você nesse movimento do pré-gravidez né o quanto você tá criando esse espaço para uma criança né o quanto existe espaço para uma criança na sua casa na sua vida no seu ventre na sua mente no seu corpo certo então mulheres que estão nesse processo de querer desbloquear o seu baixo-ventre aliado a outras coisas podem vir e aprender mais sobre isso na jornada desbloqueando o baixo-ventre que vai acontecer no dia 2 4 e 6 de agosto tá é uma jornada 100% online 100% gratuita que eu vou ensinar para vocês mais detalhes sobre essa terapia que usa os cristais para desbloquear o ventre e aí não me venham me perguntar tá que eu sei que vocês têm essa vontade de perguntar que é assim ó qual é o cristal o melhor cristal qual é o melhor ionieg para engravidar não sei sabe por quê porque tudo vai depender de todas essas coisas que eu falei para vocês de todas essas possibilidades se é uma questão física se é uma questão sistêmica se é um aborto se for uma questão com a minha mãe se for uma questão na relação de casal tem tantas possibilidades que a gente não pode resumir vocês entendem? por isso que ao iniciar em ioniegs vocês vão me contar a história de vocês e ao saber o que acontece com vocês a gente vai escolher o melhor ionieg para a sua história para a sua questão por isso que você precisa vir para essa jornada desbloqueando o ventre porque é lá que eu vou te explicar todos esses detalhes e o que que envolve essa limpeza do ventre certo? porque se o ventre não está limpo ele não é um lugar gerador de luz e vida e se ele não é um lugar gerador de luz e vida é quase impossível engravidar então tem muitas coisas envolvidas mas eu espero que a gente tenha feito um panorama geral do que que envolve o meu psicológico a minha postura frente à vida a minha postura frente à minha mãe ao meu pai aos meus pais ao meu parceiro a minha postura não arrogante de achar que eu tenho que engravidar na hora que eu quero do jeito que eu quero como eu quero certo? então tem muitas coisas para que a vida possa fluir através de nós e quando nós ainda estamos birrentas infantis querendo do jeito que a gente quer como a gente quer não é uma postura adulta e crianças não tem filhos certo? muita coisa né? então assim nesse evento nessa jornada a gente vai aprender esse método natural e ancestral e autônomo para limpar e desbloquear esses conteúdos do nosso ventre certo? porque esses conteúdos sim podem estar estagnando a energia e adoecendo o seu ventre e impedindo a gravidez certo? limpar energeticamente o seu ventre vai fazer com que esse lugar seja um lugar de luz e vida novamente despertando o seu poder feminino e o que é o seu poder feminino a capacidade de gerar certo? e isso é uma coisa que vai muito além do que a gente vê aqui é uma coisa divina uma coisa energética né? e é por isso que nós precisamos respeitar e honrar esse feminino né? a terra Gaia né? é uma energia feminina e ela guarda em seu ventre tantos seres né? tantas coisas como os cristais né? e ela é extremamente nutritiva e amorosa então a gente precisa entender que a gente precisa se conectar com este nosso lado que muitas vezes na nossa vida não tem na nossa rotina no nosso trabalho não tem espaço pra isso não tem espaço pra isso o quanto você está sendo essa mulher criadora essa mulher que é capaz de ver poder nessa criação né? quantas vezes a gente escutou coisas tristes de que gravidez arruína a vida de que você vai ser pra sempre uma escrava que acabou sua vida e quantas vezes você já sentiu pena né? de mulheres que engravidaram isso tudo fica no seu ventre quantas vezes você era mais nova olha só e você disse que nunca ia ter filhos isso fica também certo? então entenda que tudo o que você sentiu pensou viveu está no seu ventre e isso afeta a energia desse ambiente desse lugar por isso que nós precisamos desbloquear também os nossos ventres se queremos criar esse espaço luminoso suficiente para que a vida possa fluir e ao fluir nós servimos a vida levando ela adiante honrando a vida que recebemos certo? aqui no instagram quem está no instagram link na bio na jornada desbloqueando o ventre no youtube se inscreve no canal também tá e na bio na descrição desse vídeo tem o link para se inscrever na jornada no facebook também tem a descrição e vamos juntas aprender a desbloquear esse ventre tornar esse ventre um lugar de luz e vida um lugar luminoso um lugar em que nós possamos servir a vida ah isso é só para mulheres que podem engravidar ou querem engravidar não senhora é para mulheres que querem ter ventres saudáveis ventres potentes né para gerar luz e vida em todas as áreas das suas vidas ou seja na relação no seu trabalho né e isso tudo é pela energia motriz do ventre o ventre a nossa primeira casa foi um ventre e o ventre é o centro da energia feminina se há tensões se há medo etc nossa energia do ventre se contrai e ao se contrair a vida não pode fluir através desses ventres por isso não é apenas para mulheres que querem engravidar é para todas as mulheres que desejam essa limpeza vibracional do seu ventre que sentem que precisam disso e para mulheres que já nem tem esse interesse porque já estão na menopausa enfim porque precisam começar essa limpeza porque não menstruam mais porque através da menstruação existe uma limpeza mas às vezes é preciso de uma ajuda às vezes a menstruação não é suficiente pelo tempo de anticoncepcional pela quantidade de parceiros às vezes teve muita carga muito bombardeio energético nesse ventre e a menstruação não é o suficiente e essas mulheres que estão na menopausa vão precisar limpar energéticamente esse ventre porque elas não menstruam mais e aí é preciso reforçar ainda mais essa limpeza por isso que a iniciação gente o processo das uniegs não é para hoje não é para amanhã é para a vida inteira e é por isso que eu estou aqui né conversando com você sobre tudo isso porque o ventre é esse espaço esse centro de força e potência do feminino e esse feminino em nós precisa ser honrado limpo reverenciado e cuidado o feminino em nós muitas vezes fica largado né a gente só lembra que a mulher quando quer engravidar ou quando menstrua não é assim que funciona não pense que você vai tratar com indiferença o seu ventre e que na hora em que você você quer ele vai dar o ar da graça não há como ter uma relação de uso e desrespeito dessa forma não é possível isso não é bom para o seu ventre nem para você por isso que muitas vezes ele dá um jeito de se manifestar doer adoecer travar né para que você olhe e dê um lugar na sua vida no seu coração para esse feminino certo então esperando todas vocês inscritas tá e deixa eu ver aqui os comentários Maria Maria Lime eu acho que todas essas questões estão influenciando no meu caso vocês viram como é complexo exatamente você vai precisar perceber todas elas Rania nossa você me esclareceu tantas questões nessa live desde que eu tive um aborto eu não consegui engravidar existe alguma energia que está bloqueando aí e essa limpeza precisa acontecer já estão inscritas tenho certeza que sim tá então é para isso que vamos juntas desbloquear os nossos ventres certo certo feliz em ter tido essa conversa é uma conversa profunda vocês percebem que já é um assunto um pouco mais sério mas ele é necessário ele precisa ser falado e muitas mulheres têm chegado com essa pergunta e por causa disso fiz essa live então lembrem que eu falo aqui dos temas que mais vocês estão pedindo certo e essa limpeza do ventre é necessária sim para engravidar para preparar o ambiente luminoso para uma nova vida entenda isso e venha para a jornada desbloqueando o ventre certo uma linda noite a todas e gratidão pela presença